Quem nunca sorriu, mesmo querendo chorar? Quem nunca disse que estava tudo bem, quando na verdade nada estava? Quem nunca um dia ficou em silêncio, quando na verdade queria falar? Quem nunca disse vamos sim, quando na verdade não queria ir, mas queria agrandar a pessoa que ama? Quem nunca um dia olhou para o céu com os olhos cheios de lágrimas e perguntou Deus, será que o Senhor está me vendo? Quem nunca um dia olhou no espelho e prometeu a si mesmo que iria ficar tudo bem? Quem nunca chegou na igreja um dia e perguntou o que é que eu estou fazendo aqui? Quem nunca um dia saiu da igreja e disse para si próprio, eu nunca mais volto aqui? Quem nunca disse, Deus me esqueceu? Quem nunca disse, eu não aguento mais? Quem nunca disse, chegou o meu fim? Quem nunca duvidou até mesmo das suas promessas? A verdade é que tudo que eu disse aqui, todo mundo um dia já fez, todo mundo um dia já falou. Mas o foco da mensagem hoje é que é, não importa quantas vezes você caiu, o teu Deus, ele vai estar disposto a te levantar todas as elas. Não importa quantas vezes você errou, ele está disposto a te ajudar, a te perdoar e a te levantar. Não tenta entender o querer de Deus na tua vida, apenas aceite. A única certeza que temos é que ele existe e que ele nos ama. Ei, vai ficar tudo bem. Deus te abençoe. Ele vai vencer por você. Ele vai te socorrer. Uma vez você passou uma prova muito difícil. E por que é que agora você não vai dar conta? Clama a ele. Ele está de novo com você. Não pense que só você é fraco. Só você é falho. Nós todos somos seres humanos. Estamos a sujeito a falhar e a errar a qualquer momento. Deus, ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele te entende. Não é só você que chora. Não é só você que diz que não vai conseguir. Não é só você que diz essas coisas que eu acabei de dizer. Todos nós, sabe por quê? Porque somos seres humanos. Mas o foco é Em meus olhos. Para se arrepender. E vai ficar tudo bem. Beijo no coração. Deus te abençoe.